Muito obrigado pelo convite à Bienal de Cerveiro e à Fundação e aos seus curadores, em primeiro lugar. Depois, a tentativa desta exposição foi, digamos, mostrar um bocadinho do trabalho e da mistura das linguagens que eu tenho tido ao longo de algumas décadas, digamos assim, não muitas, mas enfim, algumas décadas. A nível da pintura, a nível do desenho, a nível da gravura e também a nível da expressão dramática que tem a ver com o teatro e a ópera. Daí eu ter colocado dois exemplos, um do teatro que é das criadas do Jean Genet, que fiz mais ou menos em 2016 com a Companhia Teatro de Braga, o fim de António Patrício, que fiz com a encenação do Paulo Lajo, mais ou menos em 2004, e daí a necessidade, digamos, termos uma noção do trabalho que um artista pode ir fazendo, das diferentes linguagens, na sua interdisciplinaridade. Portanto, o grande objetivo da exposição é mostrar um bocadinho desse percurso. Embora seja muito difícil a gente conseguir mostrar esse trabalho de uma só via, digamos assim, mas eu acho que a Bienal está de parabéns, de facto, porque em tão pouco tempo nós conseguimos montar uma exposição onde esse trabalho se reflete de alguma maneira, não na sua totalidade, como é óbvio, nunca é aquilo que a gente quer, nós queremos sempre muito mais, gostaríamos de fazer muitíssimo mais, mas dá para perceber, a quem possa vir e visitar, dá para perceber essas diferentes dimensões, esses diferentes conceitos, as diferentes linguagens, que um artista vai tendo ao longo do tempo, não é? Nós vamos experimentando e nunca é. O engraçado disto tudo é que os materiais são quase sempre os mesmos, mas nós temos sempre necessidades diferentes e isso leva-nos a uma outra estética, a um outro conceito, o que é muito interessante ver-se numa exposição. É uma maneira, de facto, de mostrar que isso existe, que isso que se trabalhou, que se realizou e que, de facto, foi um esforço muito grande ao longo deste tempo, tentar essas tais linguagens, acho que é muito difícil, como é óbvio, todos nós percebemos isso e eu faço essa autocrítica, porque muitas vezes podemos cair em algum diletantismo, porque ao experimentar diferentes linguagens, podemos fugir, às vezes, da chamada especialidade, mas isso também tem a ver, de facto, com a idiosincrasia de cada um, quer dizer, e a minha maneira de ser é esta, eu gosto de tocar várias teclas, gosto de tocar vários temas e, portanto, eu acho que agora esta exposição vai refletir, de facto, esse trabalho externo também, essas formações, as diferentes formações que a gente vai tendo e culminar, de facto, nesta, aliás, o próprio tema da exposição, que tem a ver com a linguagem da arte digital, das artes plásticas e o teatro. Foi uma coincidência muito grande, porque quando eu fui convidado pela Helena, curadora da Bienal de Cerveira e do Cabral, eles, com certeza, não sabiam que exatamente no dia da inauguração era o dia que eu faria as 70 primaveras, não é? Portanto, acho isso, assim, uma coisa interessante e uma coisa, digamos, para a gente se rir, um bocadinho. Falta apresentar muitas outras coisas, falta apresentar as coleções que estão, que eu, felizmente, ao longo dos anos fui vendendo, não é? Há muitos colecionadores particulares, eu não trago um, sequer um trabalho de nenhum colecionador, falta apresentar imensas coisas no currículo a nível teatral também e, portanto, há uma série de coisas que daqui a 20 anos, provavelmente, eu poderia mostrar com mais qualidade e com mais cuidado.